Gente, a gente tá aqui na redação do programa do João. Dia das Mães, a história do Crédito Sexta no Dia das Mães. A Carol tá vindo aqui. A Carol tem uma doença autoimune que chama, só pra nome difícil, espondilite anquilosante. Que na verdade ela tem severas dores, perde o cabelo, ela trabalha com estética. E esse vídeo que você vai assistir agora, tem dois filhos. O mais velho, o Joaquim, deixou o cabelo crescer pra doar o cabelo pra ela. Olha isso aqui, olha esse vídeo, vê se você não se emociona. Joaquim é filho da Carol, ela tem uma doença autoimune que faz com que ela perca o cabelo. Então, Joaquim tomou uma decisão inusitada e começou a deixar o cabelo crescer desde pequeno, cuidando, tratando e deixando o mais bonito possível para que um dia pudesse doar ele para sua mãe. Ele é muito lindo e se emocionou. A mãe agora levará sempre o cabelo que seu filho cuidou por tantos anos com muito carinho. E eles vieram aqui, achando que vão só dar uma entrevista pra gente. Então, olha, eles estão aqui na redação e vocês vão ver a surpresa que eles vão ter. A mãe deles, junto com o Crede Sexta, rolou um plano que vai ser uma bela pegadinha pra eles. Chamar eles aqui, vai fingir que tá rolando uma entrevista, mas o final é surpreendente. Tudo bem? Tudo certo. Beleza? Que legal que você já viu. Tudo bem? Como é que vai? E aí? Belezura, tranquilo? Pra você, na tua visão, o que foi receber esse presente do teu filhão? Foi muito emocionante, né? Porque eu não tenho quase nada de cabelo, por conta de uma doença autoimune que eu tenho, né? O cabelo pra mulher é muito a nossa imagem, né? E aí ele me via super chateada. E aí um dia eu tava tomando banho e, assim, mas é um tucho de cabelo. Ele entrou na hora no banheiro, eu tava chorando. Ele falou assim, mãe, eu vou deixar meu cabelo crescer. Porque aí você nunca mais não vai ter cabelo, porque você vai ter o meu cabelo. Mas eu não imaginei que ele ia conseguir levar a sério, porque ele tinha nove anos. E ele joga futebol todos os dias, né? Aí no final do ano passado, ele falou, mãe, agora dá pra gente cortar? E a gente mediu, aí foi o certo, né? Estou aqui com o cabelão dele. E com nove anos, você já imaginava que você ia conseguir ficar esse tempo todo deixando o cabelo crescer? Ou você ficava, tinha umas horas que você pensava, falando, ô, já tá demais ou não? Porque o meu irmão também tinha deixado o cabelo crescer, daí ele cortou o cabelo, daí eu fiquei com vontade de cortar também. O cabelo ficava assim na nuca, daí ficava suando muito. Aí quando tava só era pior, porque batia o sol, daí ficava mais calor ainda. Passava calor, não passava? Você sempre jogava futebol? Sim. Você é palmeirense, não é? Não. Não. Você não é palmeirense? Não, eu sou 20 anos. Você não falou que ele é palmeirense? Você é São Paulino, não? 20 anos. Também? Você joga futebol lá em Júliaí? Isso. Que posição você joga? Atacante. E agora tá chegando o dia das manhã, tá? Então, ó, já tem que estar pensando nisso, hein? Já não passou, já. O presente que vocês deram, você dando o seu cabelo e você seguindo o teu irmão, foi um presente do dia das mães, concorda? Porque o dia das mães são todos os dias. E na verdade, esse ano, quem vai ganhar o presente do dia das mães são vocês. Aí sim eu vou fazer. Nesse dia das mães, vocês vão conhecer o centro de treinamento do Corinthians. Ah, não sei, tem mesmo? É. E conhecer todos os jogadores. Não, não, não. É, vai mesmo. Não, não, não. 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 Não é só isso, não. Não tem mais, tá? Vocês vão assistir um jogo do Corinthians no camarote da Neoquímica Arena. Acho que eu botei um infarto aqui no gosto. Também terão a oportunidade de treinar na escolinha oficial do Corinthians, na chute inicial em Jundiaí. A minha escola oferece três vezes por ano avaliações com as categorias de base do Corinthians. E tem vários jogadores já que saem de lá. Ai, eu tô gostando. Ai, meu Deus. Ai, nossa, tá sozinha. É isso. Tô me segurando pra não chorar. Mas vai ser top. Mais do que isso. Muito mais. Tchau, tchau. Boa! É legal? Boa! 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 Bom dia! Quero ver que você vai estar usando essa camisa realmente lá no Camper. Entende. Boa! Boa! Não! Eu ainda acho que isso daqui é um sonho. Posso desmarrar do seu lado? Pode. Não tem como esse dia ficar melhor ao Rivelino. Esse daqui é o Rivelino. Olha o que eu sei. Boa! Eu gosto desse carro, o que ele vai ganhar. Eu... Pena que não foi a vitória, né? Mas eu percebi que vocês ficaram tensos ali. Também, né, com aquele juiz? É difícil. Já tinham vindo a arena? Não. Primeira vez? Daí depois a gente vai montar lá no CT direitinho, né? Lá no CT mesmo? É. Não, não, não. É, vai mesmo. Não, não, essa ideia é geral, né? Vai! Ai, meu Deus. Desculpa, desmaia. Ai, meu Deus. Eu caço, eu caço. Eu caço, eu caço, eu caço. Eu tô vendo o caço. Eu tô vendo o caço, eu sei. Ai, meu Deus. Ele tá chegando muito perto. Mas ele tá chegando muito perto. Eu, por exemplo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não, não. Não dá. Não consigo. É uma beleza muito grande. Cadê o coração? Você treinou a manhã inteira. Você treinou a manhã inteira? Demorei muito? Essa é o fã número 1, Sophie. Demorei muito? Um pouco, mas de boa. Tá treinando, né? Você tá bem? Tô. Tá tudo bem? Valeu. Eu imagino. E aí, beleza? E aí, mano? Opa. Beleza? Como que você tá? Tô bem. Tranquilo? Tranquilo. 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 Você tá passando mal? Eu tô. Você não acha? Por que eu tô em velho? Fiquei de filho lá malando com o Cássio. Cássio. Até me emocionei aqui hoje, porque... Ah, por ser Dia das Mães, né? E o contexto do que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Que foi pela dificuldade do meu filho e eu estar aqui realizando e vendo eles realizarem o sonho de conhecer o time, de ir lá assistir o jogo, é pra mim um presente Dia das Mães, assim, que não sei nem explicar, assim, de verdade. Que bom! 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 Que bom!